Oi, eu sou a Carol, eu tenho um day care hotel pra cães, buddies. Eu fiz parte da primeira turma do Indog Intensivo. E quando eu fiz o curso, eu ainda não tinha aberto a minha creche. E mesmo eu tendo feito outros cursos antes, eu ainda estava muito insegura em relação ao dia a dia prático com os cães. Eu nunca tinha trabalhado com isso. E o Indog me ensinou isso, me ensinou a montar uma rotina estruturada pros cães, a respeitar a individualidade deles. Abordou diversas coisas sobre comportamento canino, que era o que eu estava mais buscando. Só que foi além, né? Foi um curso que me ensinou sobre o negócio de day care. É um curso que eu diria que é mais personalizado. Me ensinou sobre o meu cliente, me ensinou sobre como abordar diversas situações diferentes. Me ensinou sobre eu como profissional, que tipo de profissional eu quero ser, qual o meu perfil. Além de eu ter também tido a oportunidade de conhecer e aprender com profissionais que eu admiro muito, que me inspiram todos os dias. Você tem uma rede de apoio pós-curso maravilhosa, que se você precisar de ajuda, eles estão super dispostos a te ajudar, a te orientar. Isso é maravilhoso, nenhum outro curso que eu fiz dá esse tipo de apoio. Eles se importam com a pessoa mesmo, não se você tá abrindo um negócio parecido com o deles, não tem essa. São profissionais extremamente competentes, muito experientes, assim, que você confia no que eles estão falando. É a troca de experiências também, com as pessoas que fazem o curso com você. Eu tive uma oportunidade maravilhosa com o pessoal do Bangalô, que me recebeu lá no daycare deles e me mostrou a rotina deles. Isso pra mim, sim, foi super importante. Sou eternamente agradecida. Enfim, é um curso que te dá uma base maravilhosa pra o que quer que você esteja precisando, se você for dono de cachorro só, se você for adestrador, daycare, enfim. Eu acho que é uma experiência extremamente rica. Pra mim, pelo menos foi, muito. Bom, é isso. Tchau. Tchau.